Tomemos um bichinho frito Sim, sim, sim Amigas da presidão Porque a vez se quer esse tal E a vez se quer esse tal E oi, oi, oi A cena da vida de unida E oi, oi, oi A cena da vida de unida Tomando meus quinturinos se olvida de la pobreza Bailando comigo brilha, só por ser a minha riqueza Bailando comigo brilha, só por ser a minha riqueza Ai, que bonita fiesta, que bonita alegria Ai, que bonita fiesta, que bonita alegria Tomando meus quinturinos, bailar em noite e dia Tomando meus quinturinos, bailar em noite e dia Ai, que bonita fiesta, que bonita alegria Tomando meus quinturinos, bailar em noite e dia Ai, que bonita fiesta, que bonita alegria Ai, 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 que bonita alegria Baila, 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 compadre, com a minha riqueza Ai, que bonita alegria 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 E o rindo não se define a morrer em su casa. E o rindo não se define a morrer em su casa. E aqui vem o mais canteiro na vida. Para todos os que vêm aqui. A Câmara do Mueca! A pura estilo de Diuqueyê! Feriai Páez! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí está a apresentação, hermosíssima também, querido, tradições e cultura de nossos povos. E aí está a apresentação, hermosíssima também, querido, tradições e cultura de nossos povos. E aí está a apresentação, hermosíssima também, querido, tradições e cultura de nossos povos. E aí está a apresentação, hermosíssima também, querido, tradições e cultura de nossos povos. E aí está a apresentação. E aí E aí